Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu venho vos trazer algumas ideias de looks, agora para o verão. Mas antes de começarmos o vídeo, não se esqueçam de deixar já o vosso gosto, subscrever o canal e seguir-me nas redes sociais. Eu hoje vim gravar o vídeo aqui na rua, porque vocês já me disseram que gostam quando eu gravo aqui no terraço, então para avaliar um bocadinho, cá estou eu. Hoje não está tanto calor como no outro dia. Portanto, eu separei sim os quantos looks, não sei quantos looks são, sinceramente não lembro. Mas, se vocês querem saber que focos podem usar agora no verão, continuem a assistir. Música 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 Música